Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Olha, prepara que esse vídeo ele tá incrível, chiquérrimo, que você vai andar assim com semi-joias e pratas, que vai parecer que você tem milhões na sua conta, viu? Então segue aí pro vídeo, não esquece de deixar o like e todas as informações da loja vai tá no box de informações, também vou deixar um comentário fixado, tá bom? E, gente, queria mostrar pra vocês essa loja que eu encontrei aqui na Madeira Porto Geral, no prédio 106, quarto andar, a Gold Star. Eles vendem semi-joia e prata, tá? Já vou adiantando pra vocês, essa loja eles dão um ano de garantia na semi-joia, na prata a garantia é vitalícia, então, assim, né? Já pode saber que é maravilhoso. Aqui tem muita semi-joia incrível, principalmente pra festa, pra aquela ocasião bem especial, vocês vão encontrar cada modelo aqui lindíssimo e eu vou mostrar vários aqui pra vocês, tá? Olha os modelinhos, gente, é isso. Uma coisa mais linda que a outra, ó, esse deve tá saindo R$ 89,90, esse modelo. Dele tem outras cores também, ó, tem nesse rosinha, que tá muito bonito. Tem ele no verde, que tá incrível também. Olha esse, que maravilhoso. Olha esse modelo, como ele é lindo. Gente, o brilho da peça, aqui no vídeo não tá mostrando nem a metade do brilho e da beleza da peça. Mas, vocês venham aqui na loja, ó, R$ 99,90 esse modelinho. Tem esse outro aqui, ó, com um modelinho mais parecido. Olha esse, que lindo também. Tem, assim, ó, brinquinhos menorzinhos, pra quem gosta de algo mais sutil, mais delicadinho, ó, R$ 49,90. Todas as peças daqui são bem delicadas, tá? Mas, pra quem gosta de brinco menorzinho, aqui vocês também encontram. Olha que lindo esse. Esse daqui tá saindo também R$ 49,90. Tem vários outros modelos. Olha esse, que lindo. Tá muito em alta esses brinquinhos de franja. E ele, assim, perfeito. Lembrando que as peças que eu tô mostrando pra vocês, um ano de garantia, tá? Não é qualquer lugar que você vai encontrar semi-joia com um ano de garantia. Ó, R$ 79,90 esse modelo. Que ele tá super em alta e ele é maravilhoso. Tem esse outro aqui também. Ó, R$ 79,90. Ó, esse modelinho aqui, ele tá saindo R$ 119. Muito bonito. Olha, dele também tem essa outra cor, ó, no cristal. Aqui vocês encontram também, ó, esse outro modelinho que eu achei lindo. Dele também, ó, tem outra cor. Eu tava aqui conversando com o pessoal da loja. Eles fazem preço de atacado. Então, você vem aqui na loja, comprando uma quantidade, assim, legal. Vocês conversam com eles aqui. Que consegue dar aquela melhorada no preço. Que a gente ama, né? A gente ama aquele desconto, aquele precinho bacana. Mas lembrando que é comprando uma quantidade maior, tá, gente? Eles fazem envio também, como eu falei pra vocês. Olha essa peça que maravilhosa. Olha esse daqui. Bem cara daquelas mulheres que tem milhões na conta, né? E um brinco, gente, de R$ 99,90. E milhões na sua conta, viu? Esse modelinho aqui, ó, de R$ 59,90. Lindo. Dele também tem assim, ó, no tomzinho de vermelho. Muito lindo. Muito lindo. Esse daqui tá saindo, ó, R$ 59,90. Eu tirei até da embalagem pra poder mostrar pra vocês. Que ele é lindo. A pedraria dele toda colorida. Maravilhoso. E esse daqui, ele tá saindo, ó, R$ 49,90. E olha essa pulseira, como ele é perfeita. Essa pulseira, ela tá saindo R$ 49,90. Gente, lindíssima. Também da linha de semi-joias, tá? Gente, olha, sério. Essa loja aqui não dá, viu? De que é assim, comprar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ó, R$ 49,90 também, ó. Ela na dourada. Tem esse outro modelinho aqui também, ó. Perfeita, né? Vocês também encontram, ó, esse outro modelinho, ó. Lindíssimo. Muito bonito. Também no preço de R$ 49,90. Legal, ó, que ela tem estilo gravatinha. Então, é bem fácil até pra você colocar sozinha, né? Porque eu, pelo menos, sofro com os outros fechos. Ó, tem esse outro modelinho também. Nesse verde maravilhoso. Sério. Incrível. Também no preço, ó, de R$ 49,90. E também com aquele fecho estilo gravatinha que eu falei pra vocês. Olha, esse modelinho aqui é uma pulseira de prata. Super delicada. Bem bonita. Lembrando que a prata garantia vitalícia daqui, viu? R$ 49,90. Olha que lindo. Ó, R$ 59,90. Também prata, tá? Com garantia vitalícia. Olha essa prata, que linda. É muito diferente o modelo de pulseira dela, viu? Olha que bonita. Ó, R$ 55,90. Tem esse modelinho aqui também, ó, com mini luas. Bem delicado, bem bonito, ó. Esse daqui é tornozeleira. Sai R$ 62,90. De tornozeleira também tem alguns outros modelinhos, ó. Esse daqui com estrelinhas. Olha esse que lindo de coraçãozinho. Ó, esse coraçãozinho aqui é um pouquinho menor. Deixa eu mostrar o preço aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam, né? R$ 39,90, tá? Esse daqui, pulseira, tá? As tartaruguinhas, que eu sei que vocês gostam também bastante. Também na prata. Esse daqui é pulseira. R$ 85,90. Outro modelinho também, ó, de pulseira. Esse daqui com olhinho grego bem delicado. Tem ele no azul também. Ó, R$ 69,90. E olha esse bracelete, que coisa mais perfeita. Sério, incrível. Muito bonita. Ó, esse daqui tá saindo R$ 150,90. Mas, sério, a peça, ela é maravilhosa. E assim, algo muito diferente, viu? Muito diferente. Gente, olha, outro modelinho aqui de pulseira, com bastante brilho, bem bonita. Esse daqui tá saindo R$ 59,90. Esse daqui também, ó, estilo bracelete. Muito bonita. Muito bonita. R$ 49,90, tá? Ó, outro modelinho também de bracelete. Esse daqui tem diversas cores, tá? Esse daqui, ele sai R$ 49,90. Ó, tem ele nesse outro tom aqui. Muito bonito. Ó. Tem ele também no verde. Vocês encontram também anéis. Olha que legal. Na semi-joia, tá? Como eu falei, semi-joia garantia de um ano. R$ 39,90. E tem vários outros modelinhos de anéis também. Ó, tem esses daqui. Ó, tem esse modelinho aqui também, ó. Uma pedraria menorzinha. Esse daqui tá saindo a R$ 49,90. Ó, esse daqui até tirei pra vocês verem melhor. Esse daqui no valor de R$ 49,90 também, tá? Ó, modelinho de semi-joias também. Esse anel super delicado, gente. Lindo esse anel. Tá saindo a R$ 39,90. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos colares que tem aqui, tá? Gente, maravilhosos. Esse daqui, ó, na prata. Prata garantia vitalícia, como eu falei. Ó. Esse daqui R$ 99,90. Esse daqui também é muito bonito. R$ 69,90. Ó, todos esses na prata. Ó, R$ 79,90. Olha esses de signos também. Tem todos os signos que vocês fizerem aqui. Olha esse aqui lindo. Olha esse pontinho de luz. Também se usa muito. Esse daqui, ó, R$ 39,90. Bem baratinho. Tem ele também, ó, um pontinho de luz, só que um coraçãozinho, ó. Também R$ 39,90. Esse modelinho aqui já é semi-joia. Esse daqui tá saindo R$ 49,90. Olha esse modelo também, que bonito. Ó, R$ 39,90. Esse modelo eu achei perfeito. Muito bonito. Ele tem outras cores. R$ 49,90. Ó, tem nesse dourado. Tem esse outro tom de dourado. Esse daqui que foi que eu mostrei pra vocês. E tem ele nesse outro aqui, ó. Pra vocês que amam berlocos. Aqui vocês encontram vários. Em prata. Também tem semi-joia. Eu vou avisando vocês o que for semi-joia. O de prata. A mesma garantia, tá? Vitalício. Olha que coisa linda. Ó, R$ 63,90. Tem alguns aqui, ó, que são com iniciais de nome. E ela vem com brilho, tá? Vou mostrar aqui uma pra vocês. Ó, R$ 43,90. Tem várias letras, várias iniciais. E aqui tem vários modelinhos. Olha esse daqui de passaporte. Bem bonito. Ó, super bem feito. Nossa, incrível. R$ 89,90. Olha esse daqui, ó. Pra quem ama viajar. Ó. Quem ama, né? Viajar é muito bom. R$ 79,90. Olha esse que eu achei lindo. É um vidro de perfume. Olha que graça. Esse daqui, ó, tá saindo R$ 70,90. Travos. Como eu falei pra vocês, são diversos modelos. Ó, tem de profissão também. Lindo. Esse daqui de profissão, ó. Ele tá saindo R$ 45,90. Esse modelinho aqui é um modelinho de separador. Ele é bem bonito. Também em prata. R$ 89,90. Também tem muitos modelinhos, ó, de brinco. Esses brincos menorzinhos. Pra quem gosta, ó. Eu acho lindo. Dá pra você fazer várias composições, ó. Esse tá saindo R$ 29,90. Olha esse de florzinha. Que graça. Ó. Bem bonito esse de florzinha. Esse daqui. Deixa eu ver esse pra vocês. Esse tá saindo, ó. R$ 19,90. Esse outro modelinho, ó, de coração. Coração tá bem alta, né? Tá saindo R$ 29,90. Tem ele nesse rosê. E tem ele também no dourado. Ele bem parecido no dourado. Ó, tá saindo R$ 29,90. Ó, ele igual no dourado também. E, gente, a loja, ela tem muita coisa. Eu vou marcar de volta algum outro dia aqui. Pra poder gravar mais pra vocês. Porque em um vídeo só fica impossível. Ó, o último que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esse daqui é um brinco que tá bem alta. Muito bonito em formato de clips. Ó, esse daqui tá saindo R$ 49,90. Tem triozinho. Ai, tem muita coisa. Sério. Se eu ficar aqui, eu vou ficar aqui o dia inteiro mostrando pra vocês. Porque tem bastante coisa legal pra poder mostrar aqui na loja. Então, esse foi o vídeo aqui na loja. Assim, eu amei a loja. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Porque a loja, ela tem peças, assim, maravilhosas. Eu vou, assim, voltar aqui outro dia. Poder gravar outras peças pra vocês. Porque aqui tem muita coisa. E fica impossível eu mostrar em um vídeo só, tá bom? E aí, né? Obrigado.